ok pessoal então muito bom dia vamos dar continuidade aqui as nossas vídeo aulas deixa eu habilitar o exercício anterior aqui que nós estávamos deixa eu ver, veja aqui que estou no ultrassônico, veja que aqui quando eu vou salvar eu consigo pegar ele do lugar certo ou seja, do meu diretório ali, agora se eu for salvar ele, vou pegar esse aqui e vou salvar ele sempre tenta salvar lá no outro local, então se você modificar isso daqui você pode vir aqui no menu file, onde é que tem aqui, preferências e aqui sketch, meus sketch eu posso modificar então a localização então quando eu vou salvar, aí ele sempre vai selecionar esse caminho que eu estou então assim já fica mais rápido, mais fácil aí pra nós tá, uma coisinha a mais pra vocês aqui onde é que eu tenho aqui, argüino, fontes, então eu posso selecionar esse caminho aqui então a partir de agora sempre que eu mandar salvar ou sempre que eu mandar abrir, ele automaticamente eu vou mandar salvar, automaticamente ele vai salvar sempre nesse meu caminho, então vai ficar mais fácil aí pra nós ok? certo pessoal, então na nossa aula passada a gente trabalhou um pouquinho aqui com esse nosso sensor aqui a gente colocou a mão aqui, etc, né agora é o seguinte, eu dei uma pesquisadinha aí na web sobre a questão daquele erro, certo? e aí nós temos aqui o seguinte, deixa eu dar aqui um CTRL V, opa, não é esse aqui, desculpa deixa eu vir aqui, pra tu pegar aquela biblioteca do Ultrasonic correta, certo? atualizada, você pode vir aqui no Ultrasonic e aqui nós temos nesse caminho aqui o endereço certinho, tá ok? da biblioteca atualizada, veja que ele já baixou aqui, certo? eu já baixou aqui, neste caminho, deixa eu mudar extrair isso aqui, já lá para dentro do meu diretório também já que vocês vão ficar com isso daqui pra vocês deixa eu ver o que eu tenho aqui eu vou extrair isso daqui programas e fontes, veja que aqui eu já tenho aqui um Ultrasonic aqui, certo? então deixa eu fazer o seguinte deixa eu sobrepor ele dá um SIM para todos aqui ok? beleza pessoal, então dessa forma, então agora nós já extraímos a biblioteca atualizada de qualquer forma foi interessante que a gente fez lá vocês já viram então como fazer pra pra corrigir quando acontecem esses problemas, então já tá aqui então agora atualizado já está corrigido, vejo que olha só vejo que aqui então ele já é uma biblioteca mais atual vejo que ele tá trazendo aqui o Ultrasonic beleza existem outras formas de resolver esse problema, tá pessoal? de configuração, mas esse aqui é a base, então com isso vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso aqui então vocês já viram já viram que fica uma coisa legal, né? tá funcionando isso aqui, show de bola nós poderíamos ainda melhorar um pouco mais isso aqui pessoal por exemplo dá uma outra utilidade um pouquinho melhor isso aqui por exemplo, eu já vi casos em que aqui eu ainda não mostrei a parte de motores mas por exemplo, eu já vi pessoal que criou então um sensor pra quando uma pessoa chegasse certo perto da lixeira, ele já abrisse a tampa da lixeira por exemplo, então tem assim, ele finalidades aqui, no nosso caso, nós poderíamos pegar isso aqui e fazer com que ele, por exemplo, acendesse um LED quando chegasse a uma determinada distância então deixa eu ver, por exemplo, eu peguei aqui um LEDzinho eu vou botar um LEDzinho aqui certo? olha só, eu botei aqui um LEDzinho aqui ok? botei um LEDzinho já vou botar aqui um botei um, deixa eu ver se aqui vocês vão conseguir enxergar melhor acho que sim, né? olha só botei um LEDzinho aqui vou botar então aqui agora o positivo no positivo aqui ô fiarada o positivo no positivo vamos botar então aqui o negativo dele botar o negativo aqui dele no negativo aqui da minha própria board certo? vou botar aqui apenas ainda um resistor aqui, né? pra gente não ter problema aqui com esse meu LEDzinho deixa eu pegar aqui um resistor aqui que eu tenho aqui bem prático aqui eu não tinha separado antes esqueci que eu ia ter que usar o resistor também agora eu já peguei um resistorzinho aqui vamos colocar esse meu resistorzinho aqui vou botar mais aqui assim aqui então o que nós vamos fazer, pessoal? veja que aqui então a princípio aqui ele já acendeu aqui a minha luzinha certo? porque nós colocamos ele direto aqui na energia certo? então a gente vai tirar isso aqui vamos colocar ele para um pino aqui e a gente vai dizer o seguinte então caso então pessoal caso ele chegue a uma determinada distância eu vou botar ele aqui no pino 7 no pino 8 certo? então o que a gente vai dizer pra ele? caso ele chegue a uma determinada distância aí eu quero que ele acenda então este pino certo? acenda o meu LED então dependendo da distância que ele chegar ele vai acender o LED tá ok? aí tu começa já a ver realmente uma finalidade pra isso né? então veja que aqui eu tenho aqui eu chego aqui olha aqui eu tô com uma distância aqui eu tô com 4 centímetros certo? por exemplo lá uma própria lixeira que eu falei um carro certo? um carinho que tu faz de brinquedo pra quando chega por exemplo aí a 5 centímetros opa acenda a luz né? ou acione um alarme ou faça qualquer coisa então pra questões de segurança também tu poderia implementar pra um equipamento lá de corte lá ah se o dedo se a mão chega a 5 centímetros por exemplo opa acenda uma luzinha ou emite um alerta dizendo opa chegou aí atingiu determinada distância então pessoal realmente tem muitas coisas que você pode estar implementando basta você usar a sua criatividade tá? então vamos fazer o seguinte aqui eu vou usar esse mesmo exemplo aqui ó certo? eu vou usar exatamente esse mesmo exemplo aqui ok? e vou dizer o seguinte ó então bom preciso estar criando aqui o meu pino certo? vamos criar aqui ó LED só LED deu pra bola aqui estou no pino 8 vamos definir então no pino mode aqui então o LED aqui vai ser uma saída ok? e aí eu vou dizer aqui o seguinte ó pessoal bem simples né se se a distância em centímetros certo? a distância em centímetros se essa minha distância aqui for menor do que cinco centímetros então opa a gente vai acender o LED certo? ou seja é um aviso né ó atenção se está perto demais enfim ou poderia emitir um sinal sonoro né então que nem eu já mostrei pra vocês então aqui o que eu vou dizer pra eles simplesmente eu vou pegar vou dar um digital light o meu pino certo? então acenda ele olha só pessoal tudo que eu mostrei pra vocês estou fazendo aqui ó de forma extremamente simples tá? senão você vai apagar ele pronto vamos compilar isso daqui e a princípio a princípio é só isso vamos ver aqui vamos jogar ele pra lá vamos vir aqui e olhar aqui no meu monitorzinho aqui certo? então olha só a distância 119 centímetros tá? é a distância deixa eu ver ah eu tenho uma cadeira ali atrás certo? essa cadeira então aqui dá 119 centímetros deixa eu tá vendo essa cadeira aqui essa cadeira aqui ó já estou trazendo ela mais pra cá certo? deixou certo? aqui ó agora eu já tirei ela aqui então agora já ficou 240 centímetros ou seja 2 metros e 40 centímetros veja que o LED em nenhum momento acendeu certo? agora eu vou pegar eu vou pegar a minha deixa eu ver aqui eu vou pegar qualquer coisa aqui vou pegar aqui esses que tem meus componentes aqui de arduino aqui ó olha só estou então aqui a 8 ou 9 centímetros certo? de distância eu vou aproximar aqui ó tá 6 centímetros de distância certo? agora vamos opa acendeu o LED por quê? porque chegou a 4 centímetros de distância certo? tá vendo ali que acendeu o LED agora eu vou distanciar opa apagou o LED acendeu o LED e assim por diante então pessoal assim ó realmente vai do quê? simplesmente vai da sua criatividade certo? de você pensar o que pode fazer e com isso pode implementar qualquer coisa dali a pouco uma automação residencial pode fazer o que você quiser amanhã aqui na universidade nós temos 25 alunos que vamos começar a trabalhar com o Arduino então imagine são 4 meses só trabalhando com o Arduino então com certeza vai sair assim muita coisa interessante os alunos que são criativos vão realmente botar a ideia para funcionar e pode fazer o que você quiser eu já vi eu já vi exemplos de gente que implementou o Arduino na barriga da mulher para quando a criança desce um quando a mulher estava grávida quando a criança desce um chute então ele recebia um pulso no celular né então a lixeira que nem eu já falei para vocês nossa é tanto exemplo é só você realmente usar a tua criatividade né isso aqui eu acho muito interessante por questões de segurança pega por exemplo que os carros usam usam a mesma ideia para quando tu vai estacionar né por exemplo está chegando a traseira está muito perto de um outro obstáculo então opa acender um ledzinho dentro do carro ou dar um sinal sonoro qualquer coisa certo então veja que aqui estou usando um exemplo com o pad poderia ser um buzzer poderia ser um sinal sonoro poderia ser qualquer outra coisa aqui certo pessoal valeu então muito obrigado um grande abraço até a próxima aula e tchau